Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o fato de você abrir o espaço numa reunião sempre dentro da tua empresa, dois minutos dedicados a simplesmente jogar ideias que você possa colher e depois começar a trabalhar nelas com uma maior profundidade, tirando de fora dessas ideias, ou seja, desse momento de brainstorming, as pessoas com maior hierarquia ou que são os especialistas num determinado problema, jogar o problema e deixar realmente as pessoas falarem sobre aquilo, eu achei isso absolutamente insightful.